Muito obrigada. Vão fazer os possíveis. Claro. É para marcar a nossa presença aqui no hospital. Muito obrigada. Parabéns pela vossa iniciativa, que é de louvar, da vossa idade, vocês querem participar e querem se ferem convidados com este tipo, com a nossa população mais envelhecida e com cuidados de saúde e a precisar. E obrigada por verem trazer o menino. Eles fizeram postais simples, muito simples. Foram eles que os fizeram. Muito bem. A gente sempre tem mais volume. Exatamente. Não é feito por vós, não é? É tudo feito por eles. Foi o vosso carinho nestes trabalhos. Muito bem. Muito obrigada. Parabéns pela discussão. Está bem. Parabéns também pela iniciativa. Parabéns. Vamos a ter. Todos os lindos, uma escola, na Aveiro, que querem entregar os justos pais de Natal, foram eles próprios que fizeram. Estão bem? Estão bem? Desde final. Amado tem. Parabéns. Custão bem? Gostei. Gostei muito. Estão-me parabéns. Sim, senhores. É o mesmo gestal.